Grácia e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Estamos profetizando espírito e vida, apresentando os nombres de as pessoas em oração, em oração, por as madrugadas, pedindo ao Senhor que as pessoas ouçam, aceitem a Palavra de Deus, que é a única salvação. Nesse domingo vamos continuar esta série de palavras, de la vida eterna, é a hora, e o Espírito de Deus é que dá vida, a carne para nada se aproveita, diz a Palavra. Mis irmãos, hoje está como os dias de Jeremias, o profeta que anunciava a salvação, mas o povo de Israel não quiserem ouvir, incluso tentaram matar ao profeta Jeremias, porque ele anunciava que a gente tinha que ouvir a Palavra de Deus, e veio Nabucodonosor, e a gente dizia, não, Nabucodonosor é bom, não nos fará nenhum dano, e Jeremias dizia ao pueblo que se cuidarão, que escutarão a voz de Deus. Sabe o que passou? Viu Nabucodonosor, destruiu Israel, tombou e queimou o templo do Senhor, e levou o povo de Israel como esclavos. Imagina-se, a gente hoje também está dizendo que Nabucodonosor não nos fará dano, e continuam vivendo, escutando a voz de homens, a voz do mundo. Las gentes estão despreciando a Palavra de Deus para andarem em pós do pecado, de riquezas, do orgulho, da idolatria humana. Cuidado, meu irmão. Sabe o que sucedeu? Jeremias foi preservado por esse Senhor e foi enviado a predicar em outros lados. E o povo de Israel caiu nas mãos do inimigo. Tenha muito cuidado a quem vocês estão escutando, a quem vocês estão olhando. É o Espírito de vida. Deus quer salvar o Espírito de seu povo, antes que seja tarde demasiado. Prepare a água, prepare os nombres para a oração. Mis irmãos, como crente, nossa necessidade básica é desfrutar e receber de Deus o suministro divino, nossa água viva, nosso alimento. Para ser isso, necessitamos exercitar nosso Espírito para estar em contato com Deus. Deus que é Espírito de verdade e vida. Ele quer saciar nossa sede. Ele quer dar-nos alimento para que seamos renovados e revividos. Escuta a palavra do Senhor. Vamos orar. Esse domingo venga a igreja que vamos continuar predicando sobre isso. Ustedes aí podem acompanhar depois também. Acá em minha página de Facebook. É a predicação. O reino de Deus é essa hora. Salvação, vida eterna é essa hora. Santo Padre, Deus Todo-Poderoso, estamos, uma vez mais, em Tu presença, chegamos ao final desta semana, Senhor, escutando a palavra que o Senhor está dando a Tu pueblo. Oportunidades de aceitar, de ouvir, de entender a palavra do Senhor. Mas como nos dias do profeta Jeremias, assim ha sido nos dias de hoje. As pessoas têm rechazado, têm rehusado a ouvir a palavra de Deus. Porque estão olhando a voz de homens. Estão seguindo a homens, Senhor. Outros seguindo riquezas, pecado. E assim como houve destrução em os dias do profeta Jeremias, O rei Nabucodonosor, destruiu Israel, tomou o povo como esclavo, derrubou o templo. Porque o povo rechazou as profecias do nome de Deus. Muitos pastores, muitos profetas de Deus, hoje foram atacados, perseguidos. A gente tem rechazado a palavra, não querem ouvir, porque estão seguindo seus próprios consejos, seguindo a voz do mundo, idolatrando pessoas, a homens, defendendo a homens, quando deveriam estar defendendo a palavra de Deus. Misericórdia, meu Pai, compasão desta geração, compasão, meu Pai, usa esta oração, visita agora a os que estão assim, para que possam encontrar a palavra, aceitar o chamado de Deus, para que possam ser sanados, para que possam ser livrados. Visita, Senhor, agora, os que estão nos hospitais, nas clínicas, os enfermos, os dolentes, os drogaditos, os que estão em vícios, que estão esclavos de Satanás, de religião, de incredulidade, de dúvida, de rebelião. Senhor, livra a tua povo, Senhor, livra a igreja de Cristo, livra a humanidade das garras de Satanás, abre os olhos do povo para que possam ver e entender a verdade. Deus é uma só, é a palavra de Jesus, é o evangelho de Cristo, a única coisa que salva, nada mais pode salvar, Senhor, nada, nem ninguém pode salvar, só o Senhor, é o Senhor, é o único salvador, cura os enfermos, livra, transforma as famílias, os hogares, restaura os matrimônios, Senhor, rescata esse que está perdido, desviado, extraviado, esse que está ciego, que não quer ver, que não quer acertar, Senhor, dá oportunidade antes que seja tarde demasiado, Senhor, meu Deus, protege os trabalhadores da área da saúde, Senhor, os policiais, os governantes, traem ordem a este país, esse país está um caos, a pior época da história deste país está sucedendo por causa do orgulho, da vanidade, da idolatria dos homens, Senhor, abre os sorros, quita a venda que está cegando a os americanos, Senhor, para que vejam que a glória só se dá a Deus, a Deus solamente se honra, a Deus solamente se adora, tem misericórdia, Padre, entrego tudo e todos em Tos mãos e declaro vitória, Senhor, vitória que venha logo a vacuna que traga vitória em contra da guerra, da pandemia, bendiciones, 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 vitória a todos, abre os olhos a os cegos, Senhor, abre os olhos, só Tu és a verdade, graças, 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 Cristo, amados, amados, bendecidos, envia agora, agora, agora mesmo esta oração a alguém que sofre, envia agora, e vem domingo, escute a palavra de Deus, escute a verdade, antes que seja tarde demasiado, quédate na graça e na paz e na vitória de Cristo sempre. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto